Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui, não é dia de vídeo aqui no canal, mas eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho pra vocês. Eu tô aqui assistindo o SBT, aqui na minha cidade, o canal 13, e está passando, gente, o Teleton. Gente, eles estão pedindo ajuda, doações, eu vi que vários youtubers estão engajados nisso dali. E um dos youtubers, um, na verdade, influenciador digital, ele comentou uma coisa que me deixou pensando e me fez pegar agora o celular e vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Ele falou o seguinte, se cada inscrito do canal dele, se cada inscrito nas redes sociais dele doasse 5 reais, isso já ajudaria muito. Então eu vim aqui, gente, pedir pra vocês, aqui no box de informações eu vou deixar os telefones pra fazerem as doações e também o site pra fazer a doação. E se você se sentir tocado, gente, liga, entra ali no site, faz a sua doação. 5 reais já ajuda muito. Se você não conhece o trabalho do Teleton, eu vou deixar aqui, ó, no box de informações o link do site deles e também o link do canal deles pra vocês acessarem, pra vocês verem como que é. E compartilhem, gente, compartilhem muito os vídeos, compartilhem muito as fotos do Teleton pra chegar ao maior número de pessoas, pra que o maior número de pessoas façam doações. Como eu falei pra vocês, 5 reais, gente, 5 reais de cada um já ajuda muito. Então muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo no coração de vocês e um maravilhoso final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!